O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Rafael falando E Rubinho gravando para mais uma aventura aqui no canal Uhul, e dessa vez Rubinho temos aqui Ilha vs Ilha, não é? Sim, e hoje nós temos aqui o Troll vs o Noob Isso mesmo, quem será que vai ganhar gente? Já deixa aqui nos comentários Se vocês acham que é o Troll, comenta Troll E se você acha que é o Noob, comenta Noob no caso, né? Sim, é isso mesmo E para quem não sabe como que funciona Funciona basicamente da forma seguinte Neste minigame, nós temos duas ilhas Que é a Ilha do Troll e a Ilha do Noob, que é a Ilha do Rafael Lá do outro lado O nosso objetivo é abrir todas as Nook Blocks E tentar pegar os melhores itens Como armaduras, espadas E também podemos pegar as Nook Blocks da Sorte Lá no meio, né Rafael? É, que eu já peguei inclusive Já? Já, e vou pegar as laterais também Já peguei tudo praticamente Já estou full diamante Nada disso, nada disso Eu duvido, eu duvido Eu estava pensando em uma coisa aqui, né Rubinho? Hum, o que você estava pensando, Rafael? Tipo assim, tem muita gente que assiste os vídeos aqui no canal Mas não são inscritos, sabia? Mentira, sério? É isso mesmo, e o que eles tem que fazer? É só clicar nesse botãozão vermelho que está aqui embaixo E se inscrever no canal Não esqueça também de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo É isso aí, pessoal E também deixa o seu joinha, né? Se vocês gostam dessa série aqui do canal, não é verdade? É, isso mesmo E, olha só, eu já estou vindo aqui para a Ilha do lado Ih, ainda? Porque eu já estou no meio Quer dizer, eu já voltei, né? Já fui e já voltei Você pegou o Enderpeel? É, não posso falar o meu segredo Hum, sei, sei, sei Ó Aqui Estou só com seis diamantes Seis diamantes só Só seis diamantes? Você tem quantos aí? Quantos diamantes você tem? Ah, eu tenho muitos diamantes, sério? Duvido, 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 duvido Ó, eu acho que veio Uh, veio um arco com infinidade É bom, né? Só falta flecha, né? Que você não vai conseguir, pelo visto Veio poção também Eu vou comprar uma poçãozinha Ah, não acredito Aqui, pronto É, eu acho que eu vou Não, eu vou derrotar esse village aqui E vou E vou Eu vou abrir minhas Lucky Blocks Ah, eu esqueci de falar para você Eu fiz uma trollagem com você, sabia? O que você fez? Eu abri o Lucky Block da sua ilha lateral E não da minha Só para confundir você Por isso que eu vim para cá e está tudo aqui É, você vai ter que fazer uma ponte de novo Para abrir lá do outro lado agora Eu não acredito É Eu não acredito Eu vim aqui, eu olhei aqui e falei Mas o que que é isso? O que que é isso? Você viu onde eu estou aqui? Onde você está? Deixa eu ver Estou na sua ilha Já? Não, rapaz Você está muito E eu estou abrindo Lucky Block na sua ilha Você não está noob não Você não está fazendo papel de noob Ó Hum, nada disso Não, 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 não Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Você vai vir para cá? Eu vou porque eu sou corajoso E vou te enfrentar agora Vem, 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 vem Sai daí, sai Ai, o que que é isso? Eu esqueci Ih Esqueci desse detalhe Esqueci desse pequeno detalhe Então vai, vai, vai Então passa aqui Olê 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 Corre, corre, corre Não, não, não Ele é ruim, ele é ruim Não Ih Não Deixa eu abrir só mais uma daqui Blockzinho aqui Mais uma Aí pronto Tchau Vou embora Sai daqui, sai daqui Sujou tudo minha ilha Sujou tudo, sujou tudo Ih Sai daqui, sai Não, não, não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não, não, não Não, não Ah, o que que é isso? Morreu? Que espada é essa? É um Sharp N5 Nossa, esse daqui tá muito troco Tá muito troco Ih Não tô acreditando Vai, eu vou abrir mesmo aqui Blockzinho pra ver se Não, não coloca no Pacífico agora, hein Hum, eu vou colocar Por que que veio o que aí? Ah, não Olha o tanto de TNT que veio na minha ilha Não, não, não Uhul Nossa Não é possível Agora eu fiquei feliz, sério Não é possível uma coisa dessa Não, não Eu fiquei feliz Veio armadura praticamente inteira de diamante agora Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Ui, você tá vindo coisa ruim no meu E coisa boa no seu Eu tô achando que tem alguma coisa Ih, eu acho que você Eu acho Que você Ih Não, não tô acreditando Ih, diamante Olha assim Aleluia Nossa, diamante eu tenho Cai na trap Não acredito Isso, cai na trap Pode ficar caindo na trap Não, não, não Por favor Não acredito Não, não TNT Pela terceira Milésima Não, olha só Cadê minha ilha? Você não vai nem conseguir chegar Porque nem existe mais Não, eu consigo chegar Em qualquer lugar Dessa ilha aqui Eu duvido Eu duvido Porque isso aqui Tá um horror Ó, eu já abri Todas as minhas Trackblocks Já? Já, falta quantos pra você? Falta 14 ainda Então você tem uma chance Então essa chance Eu vou utilizar ela agora Eu tô com pouquíssimas coisas Rafael Tá muito ruim Pronto, ó Eu vou fazer só o capacete Aqui agora Assim E aí, ó Vou jogar tudo fora Aqui as coisas que eu não vou usar Deixa eu jogar aqui Eu tenho que fazer uma ponte também, né? É, bom É bom, né? Fazer uma ponte pra vir aqui E eu te derrotar Você vai me derrotar, Rubão? Eu vou Ah, entendi Ó Deixa eu pegar aqui Cadê? Eu tenho picareta Espada Não, não, não Sobe aqui Ah, eu tenho que knockback 2 Você tem tudo também, né? Tem tudo Eu não tô entendendo isso Eu tenho tudo Ih, você tá muito perdido, viu? Eu tô fraquinho Eu tô fraquinho Tô fraquinho Não, não, não Preciso abrir Essas do que blocos rápido Vou colocar aqui Tô andando, hein? Tô indo, hein? Tô chegando pro meio Sai, sai Tem os enderpeel Por onde você tá vindo? Sai fora Tô vendo pelo meio Eu tô com poção também Sabia? Ah, é mesmo É mesmo Você tem proteção contra poções? Porque seria bom, viu? Ah, não Sai, sai, sai E eu acho que você tá no meio Eu tô ouvindo alguma coisa Tô nada Nossa, você tá aqui Sai, sai, sai Não, não, não Não, não, não Sai, sai, sai Eu poderia ter pegado o Bob, né? Porque eu tinha enderpeel Mas eu não taquei Porque eu deixei você pegar É nada Você não podia pegar nada Eu podia Acabei de terminar de colocar minha Eu acabei de pegar a armadura Eu peguei a armadura antiga que você tava Ah, mas você já tem armadura Por que você vai querer essa daí? Ah, pra deixar você bem fraquinho Ah, eu não vou ficar mais fraco do que isso aqui Não Ah, não De novo não Sai fora, sai fora Cadê? Ah, eu tenho Nossa, eu tenho poção com 300 de ataque, Rubinho Hum, é mesmo Posso atacar você já ou ainda não? Ainda não, porque eu tenho sete look blocks ainda Então abre tudo aí Nada disso, nada disso Eu vou ficar enrolando pra você não matar o meu personagem Abre tudo aí que eu tô esperando, viu? Olha, veio um livro O que que é isso? Ah, chato Livro ruim, livro ruim É um livro ruim? É horrível Cadê você? Onde você tá? Eu tô lá ou eu tô numa ilha? Hum... Com o Enderpearl, né? Tô sabendo Ó, vem pra cá Sai, 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 sai Não, 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 não Não, não, não Sem S, sem S de O que é? Flecha Sai fora O que é isso? O que é isso? Vou abrir Ah, não Isso aqui não Ah, não Falta quantas? Falta quantas? Duas Falta duas Hum... Veio aqui O que? Um arco Hum... Veio um arco? Veio E ele tem o que? Tem tudo É mesmo? Olha aqui, ele é encantado Você já abriu todas? Não Falta quantas? Ah, não, não acredito Você abriu, agora você abriu Não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falta quantas, Zubinho? Falta duas Mas eu não vou abrir Porque eu tô com lentidão e cegueira Não, não, não Mas você tem que abrir Você tem que abrir Não, você tem que abrir Tá bom, tá bom Eu vou abrir Pera aí Deixa só passar esses efeitos aqui Tá, abre aí Cadê você? Ah, não Isso aqui é muito ruim Olha, fica tudo preto Ih, tá tudo preto Tá com cegueira Tô com cegueira Tô com lentidão Vai passar Três Dois Ah, não Cadê você? Cadê você? Abriu? Abri, abri Abri Não, não, não Então tá valendo agora Agora tá valendo Agora tá valendo Ah, o que você tá fazendo aí? Não, não, não O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Sai daí Sai daí Ai, ele tá vir atrás de mim Sai daí Sai daí Corre 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 que ele tá vir atrás de mim Corre, Rubio Sai daí Sai daí Sai daí Corre, Rubio Corre, Rubio Onde ele está? Onde ele está? Não, 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 não bate ele não Eu acho que ele morreu Não, já? Ah, não É troll, não, não, não Que isso, que isso, tem muito monstro Ih, você, você é o pior do monstro Sai monstro, sai monstro Sai, sai, tem muito esqueleto aqui Tem muito buraco, tem muito esqueleto Morreu, vou morrer, eu vou morrer Cadê o troll? Cadê o troll? Eu acho que ele morreu Ah, não, acho que ele caiu na lava Morreu Ele morreu? Morreu. Morreu, mas ele morreu e caiu na lava ou ele deitou aí? Nada. Ele sentou na cadeirinha ali e está esperando eu e matar o seu personagem. Então ele está vivo ainda. Tá. Então pode vir, Rubinho. Pode vir. Eu sou melhor na flecha. Eu sou melhor. Sai fora, sai fora, sai fora. Cuidado, hein. Toma cuidado. Melhor você tomar cuidado, hein. Ó. Você tampou ele ali. Não, não, não. Nada disso. Que ele ali, não. Não. Eu perdi todas as poções. Você viu? Esse daí foi a jogada. Eu sou muito bom no arco. Eu estou avisando, eu estou avisando. Não, eu errei de novo. Por quê? Então pode vir. Vem você que eu estou esperando. Pode vir, pode vir. Estou indo, estou indo, estou indo. Ih, fez uma ponte. Perfeito, perfeito. Vai então, vai então que eu vou ficar aqui esperando você. Tu, 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 tu. Eu não tenho nenhuma poção para ficar forte. Ah, não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Não, não, não. Vai ser na base da porrada. Vai ser na base da pancada. Sai, 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 sai. Não, não, não. Ele é muito forte. Uh, o que que é isso? Não. Morreu? Não, nada disso. Era isso? Mas ele quase morreu, viu? Eu senti, eu senti. Era isso? Eu achava... Ah, eu esperava mais, Zubinho. Não, nada disso. Ele quase morreu. Eu tenho certeza, tenho certeza que ele quase morreu. É mesmo? Uhum. Então eu posso ganhar agora? Pode tentar. Ó, eu vi você passando ali, hein? Não, não, não. Você tem erpio. Uh, não, 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 não. Volta, 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 volta. É agora! Cadê ele? Ó, Rafael, sai daqui. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Você está muito forte, está muito forte. Uh, 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 uh. Onde você está? Uh, que isso? Você não vai conseguir, não vai conseguir. Onde você está? Ah, não consegui mesmo. Ficou tentando subir aí com o enderpeel. Eu vi, viu? Ah, corre, corre. É agora! É agora! Ah, eu vou guardar minha poção. Eu tenho a poção hero, sabe? Sabe, você conhece a poção hero? Você tem essa poção aí? Ela é muito forte. É, então, ela é muito forte. Ela é muito forte. É agora. Sai fora, sai fora, sai fora. É agora, é agora. Sai fora, sai fora. É agora, é agora. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não, não, não. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Você vai voar, você vai voar, você vai voar. Vou voar e subir, vou voar e subir. Não vou cair, não. Você que vai cair. Sai daqui, sai daqui. Não, não, não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Nossa, você está muito forte. Você está muito forte. O que é isso? Vou tomar a poçãozinha. Ih, ficou invisível. Ih, ih. É agora! Sai daqui, sai daqui. Não, 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 não Você não vai conseguir derrotar ele, não Ah, tá dois contra um Vai, 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 troll, vai, troll Bate nele, troll Ih, caiu, caiu Caiu Não Agora acabou todas as minhas funções, agora é só na base da estratégia Ah, não, agora vai ser E enderpeel, você tem ainda, por acaso? Não, não tenho, não Ah, então eu vou acreditar em você, hein, vou atacar lá Ah, não, corre, 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 corre Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Ei O que? Rafael, cadê você? O que? Não, 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 ah, não, você tá na minha ilha Eu tô sentindo... No quê? Não, não, não É agora! Não, não, não Ah, agora já era Não, 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 ainda é muito forte Sai pra lá, sai pra lá Vai, trollzinho, vai, trollzinho Não, não, vai, trollzinho, vai ganhar Não, 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 não Ah, não, vocês estão muito fortes Estão muito fortes Não Ah, vai, noob Resiste, noob Vai, 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 agora eu tô com uma estratégia Tô com uma estratégia aqui O que você vai fazer? Você nunca viu essa estratégia antes Nunca vi isso antes Tenho certeza Sai, 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 sai Turuturu Ih Ah, eu errei, não Vai, vai, vai Sai, sai pra lá Sai da minha ilha Sai da minha ilha Não, 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 não Não, 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 sai, sai Não, 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 não Ah, não Aperta essa alavanca aí pra você ver o que acontece Não, não, eu vou apertar ela lá na sua ilha Não, você vai usar a minha estratégia contra mim Sai Não, não, não Ó, se eu conseguir passar por você Já era, hein Não, não, não Porque ele tá fraco O trollzinho tá fraco Vai, vai, vai Seria uma pena se eu jogasse o Enderpeel aqui, né? Você não tem mais Você não tem mais, eu tenho certeza Não, 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 não Sai, 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 sai Não, não, não Você não vai me dar a volta, não Nossa, voou longe Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Quer voar longe, é? Você quer voar longe? Ah, não Você tá muito forte Você tá muito forte Quer voar longe, é? O que é isso? Então tá bom Então tá bom, Rubinho Então tá bom, Rubinho Então vem, então vem Então vem que eu tô preparado Sai Não É agora Não pegou no ar, eu não acredito, não É agora Ah, não Sai, sai, sai Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Sai, sai Não Sai, sai, sai Não, não, não Vai, cai, cai, cai Não Ah, eu caí também Não Não, agora vai ser a batalha final Agora vai ser a batalha final É a batalha final Eu tenho certeza Vai, sai fora Agora eu vou pegar de novo Só explodir uma TNTzinha só Ah, não Uh, quase que eu caio Vai, agora vou Pra sua ilha Ah, eu caí Ah, você caiu? Como você consegue? Eu errei um parkour de um bloco Ah, não Eu tô mais pro noob e você tá mais pro troll Ixi Tá atacando de longe Sai fora Ah Não é possível que você caiu duas vezes Tá escorregadinho aquele bloco ali, Rafael Tá escorregadinho Tá escorregando Eu tenho certeza É sério que você tá caindo de novo? Mentira, eu tô te trollando Isso daqui é tudo uma técnica Oh, 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 para de atacar de longe aí Não vale isso não Ele tá perdendo vida Por quê? Por quê? Porque eu tô atacando ele Sai Eu desisto Eu desisto De tentar pular ali Eu não consigo Cadê você? Uh, te achei Sai, sai, sai Não, 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 não Não, 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 não Vai, vai, vai Uh, não, 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 não Você vai matar eu e ele Não, 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 não Sai, 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 sai Ele não morre Ele tá com a vida cheia Ele é muito forte Ele é muito forte Agora eu vou Agora eu vou Vai Não vai errar, hein Não vou errar, não, hein Uh, acertei Vai, vai, vai Corre, corre, corre Corre, corre Corre, Rubio Corre, Rubio Tô correndo Tô correndo O mais rápido que eu posso Vai, vai, vai Ih, agora eu tô com fome Não, não Sai, sai Caiu? Não, não, não Caiu de novo Caiu de novo Eu não acredito Esse daqui é o recorde É o recorde mundial É o recorde É o recorde Ih, 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 ih Nossa, que isso Você desviou de tudo Ah, não Você desviou da minha espada Eu não acredito Eu não acredito É agora Ganhei Eu não acredito Finalmente eu ganhei Ah, não Não Sai, sai Não, não, não Não, não, não Não Ah, não, não, não Não Ah, você ganhou Uh Boa, galerinha O noob ganhou Do, do, do Troll Eu espero Eu espero que vocês tenham gostado Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo Inscreva-se Aperta nele Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todas as novas aventuras E também Deixe o seu joinha Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau